Do rico ao pobre é, do rico ao pobre, do rico ao pobre é, do rico ao pobre, do rico ao pobre é, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre tio, do rico ao pobre, do rico ao pobre é, do rico ao pobre. O apito final finalizou uma história além do jogo. Os abraços após a partida podiam ser de despedida. A porta para o futuro está fechada. Os meninos até vinham comentando que tem a sala lá no Jota onde tem as fotos dos troféus dos jogadores que passaram e tudo. E a gente comentou com eles, olha, de alguma forma a gente está representando essas pessoas hoje porque quem tem esse carinho, quem representou essa camisa, quem trabalha no Jota sabe, está com esse pensamento de que hoje é a última aparição, hoje é a última apresentação. Então vamos levar essa representação para dentro de campo também, honrar todas essas pessoas que passaram, as pessoas que trabalharam e que conquistaram muito. Pois é, na manhã do último sábado, a camisa do Jota Maluceri entrou em campo pelo Campeonato Paralense Sub-17 e na história do futebol pela última vez. O adversário era o Araucária, time novato da região. O Jotinha não tinha vencido no torneio ainda e o palco da despedida era o estádio Osório Claudinho de Barros, a casa do Vila Sandra, que você já está acostumado a ver aqui no Do Rico ao Pobre. O Jota ficou no banco de reservas e o público não era muito grande, com alguns improvisando para ver a partida e também participando bastante. Ambas as equipes já estavam eliminadas da competição e queriam um triunfo para honrar as suas camisas. E a partida foi bastante pegada. O Jota tentava, mas parava no goleiro Rick, que fez boas defesas. A mira também não estava nos seus melhores dias. Quando as coisas davam certo, eram anuladas. Lá atrás o goleiro Vinícius fazia sua parte. Mas será que o Jota ia se despedir do futebol sem uma vitória? A resposta é não. Porque Igor fez e marcou o último gol da história do Jota Marucet. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Infelizmente o Jota vai estar acabando. A gente não esperava isso, mas fico feliz por honrar essa camisa e marcar o último gol. A saída do Jotinho dos gramados mexeu com quem viveu essa história. É muito triste, principalmente em razão do Jota Marucet. O Jota Marucet veio desde a mamadeira e veio formalizando, formando jogadores. E de uma equipe tradicional que tinha o melhor gramado do mundo. Sabe, Gabriel, a gente tem um apego pelo Jota, pela história do Jota. E a gente sabe que todo o possível foi feito pelo clube. O clube de vanguarda que sempre procurou inovar no cenário. sempre trouxe coisas novas no cenário do futebol. Fica um sentimento de, poxa, poderia ir mais adiante. Mas a gente sabe que o Jota fez o possível. Foi até onde pôde. Foi uma honra para todos nós representar essa camisa. A gente sabe da força que o Jotinho sempre teve, do trabalho que ele sempre desempenhou, principalmente nessa questão de trabalhar com atletas jovens, com atletas que às vezes estão buscando um espaço. Então foi um orgulho muito grande para a gente poder representar essa camisa. E hoje o sentimento é dividido. Vida que segue. Futebol tem disso. Mas é uma página bonita do futebol que infelizmente se encerra aqui no estado do Paraná. Futebol tem disso. Futebol tem isso. Futebol tem isso. Futebol tem isso. Futebol tem isso. Futebol tem isso.